Salve galera que acompanha o canal, tô começando mais um vídeo aqui no canal Celino Borges e hoje eu tô trazendo pra vocês o link do CD Mix, CD Mix, outubro do canal Celino Borges trazendo muita coisa boa pra vocês, muita música boa, um funkzinho putarinho, um funkzinho my light uma daí o Playboy, Amarilio Medosa com tribo, tá top! E galera, eu disponibilizei 3 links de download do CD, porque o mega galera tá tendo uma dificuldadezinha aí pra poder baixar porém o zip e o depósito é muito fácil, e eu tava postando no sua música.com e eu peguei e andei tomando os direitos autoral no CD no mix setembro e no mix outubro agora, não dá pra postar, deu direitos autoral tava super empolgado com a plataforma, que lá você acompanha o número de download e acabou que não deu certo então tá disponível pra vocês aqui, lembrando que dia 6 de outubro vamos tá em patrocínio fazendo aquela cobertura pesada na etapa brasileira de solto-motivo rebaixados, motoclubes e manobras, cê tá doido hein? é trem pra gravar e... é... galera que quiser adesivo, é só tá me procurando o evento 0800, não vou levar muito, levar só uns 50, 60 mais ou menos mas só tá me procurando o evento, tá pegando comigo adesivo do canal Celino Borges mandar um salve brabo pra toda a galera do canal Ale Maceão, do grupo Ale Maceão que tá me dando mó força lá no Amazonas, lá em Presidente Figueiredo, em Manaus galera do Ale Maceão, valeu demais e toda a galera aqui da região, o canal tá crescendo pra caralho e tamo quase batendo os 10k, tem um desafio aí que eu tinha prometido antes, não cumpri agora nos 10k não tem como fugir dele mas é isso aí, tamo junto, bora aproveitar o sabadão bora subir esse vídeo já já pra vocês aí, pra tá disponibilizando e... é pra estralar no 62, hein? nem é no 40, nem é no 12 então, tamo junto galera, valeu é nóis, escuta 32, cadê a MC Rodolfinho que tá pesada? valeu!